Salve, salve amigos do YouTube! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do índio! Hoje vou estar trazendo um tutorial bem legal de como você customizar o seu PC dar um grau na sua área de trabalho, fazer um upgrade pelo menos da aparência No caso, o meu computador, vou mostrar para vocês aqui Eu estou com dois produtos aqui que eu vou mostrar que são esses cores aqui RGB, vou estar mostrando Mas antes eu vou dar uma dica de como você fazer uma customização para dar uma aparência melhor para o seu... Esse meu computador que eu já tenho há quase 4 anos e ele não aparecia muito ali Agora eu trouxe ele mais para frente e geralmente ele ficava quase ali debaixo da mesa Ele aparecia só essa parte aqui E eu não ligava muito para esse negócio de aparência Esse negócio desses cores aí, coloridos Para mim tanto faz Eu queria saber do desempenho Mas só que no passado dos anos O que você começa a fazer no canal No caso, hoje eu estou fazendo mais tutoriais E começa a te pedir um pouco mais Já começa a te pedir que você faça um upgrade Já coisas que você fazia já não consegue mais Então eu senti a necessidade de fazer um pequeno upgrade no sistema dele Eu vou estar mostrando... eu coloquei mais... coloquei um ISO... mais 8GB de memória né Eu usava... usava... aliás eu usava 8GB de memória Então... comprei... comprei um... uma memória de 8GB e aí ficou 12 né Coloquei 8 mais 4... 12... e aí coloquei... também... é... coloquei um SSD que deixou o sistema muito... muito mais rápido Mudei a fonte... né... agora uso uma Casonic de 700 watts Que ela está aqui... e eu vou dar... eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui... né... como vocês podem ver... a minha área de trabalho agora está um pouco diferente... aí... né... deixei aí agora um tom de preto... ali no fundo vocês podem ver as caixas... né... das placas de vídeos que eu... que eu já comprei... algumas coisas ali... naquele canto ali... meu cantinho musical... violão... meu kit de prata... E a minha caixa... e a minha caixa... de bateria aí que eu uso aí... né... e aqui no meu computador... eu vou mostrar para vocês aqui... o que eu fiz aqui... eu fiz até um vídeo aí... né... mostrando aí... customização pessoal... então o que eu fiz aqui galera... muito simples... eu comprei esse... inclusive eu comprei de segunda... né... é... esse cooler aqui... que ele dá tanto para a Intel... como para a AMD... Ele é RGB... só que ele não... não altera as cores... ele fica só estático... mas ele é muito bom... um cooler gigante... né... acaba com os problemas aí... de aquecimento... coloquei o SSD... o meu SSD... o que eu fiz... tirei a tampa... e fixei ele aqui... ó... ficou muito mais bonito... muito mais em destaque... aqui dentro... o que eu fiz pessoal... como vocês podem ver... olha só... coloquei um carrinho aqui... né... e... esse logo aqui... ó... vocês estão vendo aqui... um logo aqui... do Hot Wheels aqui... essa... essa... essa minha placa de vídeo... é uma... é uma... é uma... GT... é uma... GTX... 1050 Ti... de 4GB... é uma... é uma... as famosas minizinhas... só de um fã... né... mas que tem um desempenho... muito bom... galera... eu consigo jogar... rodar todos os jogos... atuais com ela... é muito boa mesmo... então o que eu fiz... esse logo aqui... do Hot Wheels... eu tirei aqui... de uma... de uma pista antiga... de Hot Wheels... que eu tinha do meu filho... então... recortei aqui... ó... é de plástico... e fixei aqui... da lateral... com a fita dupla face... dupla face... deu um visual bem legal... aqui... como vocês podem ver... tem... tem uma... é lógico... essa minha placa... ela não precisa... desses... desses... desses suportes... esses suportes... que vendem aí... para... essas placas de vídeos... grandes... com 3 fãs... né... então... a... geralmente... vende... na internet... os suportes... para você colocar aqui... customizados... de... de acrílico... luminoso... para... não... coloca aqui... como suporte... da placa de vídeo... para não entortar... a CPI Express... tem... dado... muito problema... eles começaram a fazer... esses hastes... então... achei... no meio... de algumas pistas... Hot Wheels... também... essa arte... que cara... encaixou aqui... como se fosse uma... uma... uma luva... né... eu coloquei aqui... fixei... e deu... um visual... bem legal... porque ele já tem um... né... ele já tem um... visual... de... torre de metal... mas ele é... é... de plástico... tá... então... foi essa... customização... deixei aberto... né... eu tô pensando... em colocar... talvez... fazer uma... tampa de... mandar... fazer uma... tampa de... acrílico... cristal... e... parafusar aqui... né... essa foi a... esse foi o... upgrade... que eu fiz... no sistema... e... né... a... customização... pessoal... aí... para dar uma... uma... aparência... diferente... aí... opa... colocar aqui... no... suporte... beleza... vou mostrar... para vocês... aqui... então... como vocês... vocês... podem... vocês puderam... ver... aí... eu dei uma... dei uma... diferenciada... aí... no ambiente... né... coloquei... aí... todo... preto... eu acho que fica... muito mais... bonito... né... esse tema de preto... dá... dá um... você sente... uma... uma sensação de loja... de... de... de produtos de informática... de games... né... bem legal... e... para finalizar... essa... customização... que você pode fazer... com coisas simples... né... ali... no caso... eu usei... um carrinho de Hot Wheels... coloquei em cima... um logo... e uma... uma... um suporte... de pista de Hot Wheels... ali... para... para... usar... usar... como suporte... da... placa de vídeo... ok... puxei... ali... a... o SSD... para fora... e ficou... eu achei... que ficou... com um... visual... legal... eu tenho... fiz... até... um... vídeo... aí... no... vídeo... passado... você... pode... dar uma olhada... e... 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 aí... para... finalizar... pessoal... eu... comprei... esses... dois... fãs... aqui... ó... RGB... né... que são... é... é... o... é... o... color... fã... de... 12... centímetros... 15... LED... RGB... da... Robson... Games... Evolution... GT... 16... 26... vamos ver... como é... vou abrir... aqui... eu vou... tá... fazendo... esse... inbox... aqui... vou... tá... mostrando... depois... como é... como é... como é... que vai... ficar... né... em que... peraí... e... também... como é... que eu... vou... fazer... para... antes... eu... decidir... eu... ver... que eu... vou... instalar... essa... 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 aqui... ó... vem... com esses... dois... dois... duas... você... pode... conectar... tanto... na placa... se tiver... mais uma... opção... na... placa... de... 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 na... placa... Mãe... ou... direto... na... fonte... na... fonte... na... fonte... na... fonte... na... fonte... então... estou pensando... aqui... onde... deixa... trazer a... câmera... mais... pra perto... onde... posso... colocar... que... no... gabinete... esse... meu... gabinete... aqui... ele... já... meio... não é... tão antig... assim... não... mas ele... é... muito... bom... é... 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 X-Strike Vou mostrar aqui a frente dele É um gabinete Bem bonito Tem várias baias aqui Pra você poder tirar E colocar aí HD Aqui em cima tem uma tela Com imã E as opções que eu tenho pra colocar Esses fãs só aqui em cima Ele é um pouquinho grande E eu vou ver Onde é que dá pra colocar Fica melhor Eu vi que ficou meio apertado Coloquei esse fã aqui Pelo lado de fora Então eu vou ver Talvez eu coloque esse aqui no lugar dele Pra ficar aqui atrás E esse aqui eu não sei E o outro eu não sei onde é que eu vou colocar Não sei se aqui em cima Visto que aqui em cima também tem espaço Mas eu não sei se vai aparecer muito Não sei se vai aparecer muito Eu tenho a ideia também Uma ideia também de Talvez Colocar aqui Né? Ajudar no resfriamento Da placa de vídeo Né? E aí Vamos ver Como é que fica Beleza? Vou dar um pause aqui E já volto pra você ver Como é que ficou aí A nossa customização Finalizando aqui Com os fãs RGB da Ops Beleza? E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo Se você não se inscreva no canal Se inscreva Deixa seu joinha Seu comentário aí Valeu Um forte abraço a todos E até a próxima Valeu